Alá, 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 cadê o Ney? Olha aí Ney. A Parada do Anaya. Como é que é, Álvaro? Como é que é, Álvaro? Meia hora já que ele passou daqui. Doutor Anaya? Uuuuh, faz meia hora que ele já foi. Ele passou, né? Ele não parou, ele passou. Parada do Anaya, né? Tá gostando do pedal arará.